Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês três dias aqui em Portugal. Mas antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like para mais vídeos assim e deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem por aqui. Beleza? Então, bora! Estamos em Lisboa! Sim, chegamos aqui em Lisboa. A gente saiu bem cedinho de Dublin. Nosso voo estava marcado para 4 horas da manhã, 4 e meia. E a gente veio direto para cá. A gente chegou no aeroporto e já pegou um táxi que tem na porta do aeroporto mesmo. Achei o preço ok. Ficou 30 euros. Mas acredito que se você pegar pelo aplicativo fica até um pouquinho mais barato. E a gente veio diretamente para o hotel que a gente está ficando. Eu vou deixar o nome aqui para vocês, mas é BKFHL. E fica no bairro Alto. Então, a gente escolheu exatamente esse bairro porque ele fica perto do centro, fica perto de tudo. Dá para fazer várias coisas a pé. Agora, onde a gente está? A gente está num lugar muito bonito. Viagem, né? Cara, eu já estou apaixonada. O cara que a gente pegou para vir para cá, o taxista, ele foi explicando a parte nova, a parte antiga, onde a gente está, o que dá para fazer a pé. Enfim, bastante coisa. A gente viu que a gente está muito bem localizado porque dá para fazer tudo a pé mesmo. E agora, a gente deixou nossas malas porque o nosso check-in é só às 3. E a gente está indo tomar café da manhã, num lugar que se chama Fauna e Flora, que a gente viu no Instagram há um tempo já e a gente gostou. Então, a gente vai direto para lá. Estamos morrendo de fome, confesso, porque já são 10 horas. E a gente vai tomar um brunchzinho por lá. O negócio do bairro alto é literalmente, porque tem umas ladeiras, aqui ainda está tranquilo, mas tem umas ladeiras que, olha, só por Deus. E olha esse dia, belíssimo. Tudo azulzinho. Meu Deus! Olha isso, que bonito. Olha isso. Esse aqui é o restaurante. Esse aqui é o meu. Esse aqui, olha, chama ibérico. É ovo poché. Aí, isso aqui é queijo brie, cebola caramelizada, cafezinho, minha mimosinha. O Eduardo é com salmão. Achei belíssimo também. Olha isso. O lugar do brunch é uma delicinha. Você gostou, Eduardo? Muito bom, muito bom. E agora a gente está indo no Manteigarias comer pastel de nata. Eu quero um docinho. O docinho tem que ser o quê? Pastel de nata em Portugal. Olha o tamanho desse morro. Meu Deus! Só para vocês terem uma noção. Olha lá embaixo. Bora! Meu Deus do céu! Bairro alto mesmo. Nossa Senhora! O pulmão. A gente tem que voltar para buscar lá embaixo. Eduardo, olha essas escadas. Você viu? Meu Deus! E o morro continua. Lá em cima tem um bondinho. Sabe onde você vai virar? Na rua do nosso apartamento. Não, lá. A gente tem que voltar para casa. É lá? É. Tudo isso para comer pastel de nata. Tudo bem que tinha em outros lugares, mas eu quero comer o pastel de nata de lá. Manteigaria. Manteigaria. Depois de subir aquele morro, chegamos. Quase. Estamos chegando. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Duas. É muito bom Vai Meu Deus Ai, tá quentinho É você primeira É, nu É bom Meu Deus De vez em que eu comecei Tipo Nu Muito bom É muito bom Mas o que deixa o lugar melhor ainda É que você senta pra comer Você não senta, você come no balcão É, você come em pé na verdade Mas você fica na frente deles fazendo É um vidro E eles ficam produzindo ali Todo pastel de lá Gente, que delícia Sério Ele é cremoso por dentro A experiência é mais legal A experiência é muito legal Mas ele é cremoso É cheiro mais gostoso E 4, deu 4,80, cara Nossa, a gente vai comer isso a viagem inteira É maravilhoso, é maravilhoso E bem de frente, saindo A gente tá na praça Luiz de Camões Que é tipo Bem ponto central Aqui do Morro Alto Tô quase sentando ali um pouco Pra dar uma respirada Bora? Bora Bora Depois a gente anda Oxi Essa é a praça Luiz de Camões Aqui É o manteigaria Que a gente acabou de ir Pra comer o pastel Tá abrindo, né? Tá cedo aí Tá tranquilo Olha que bonitinho Tá cedo aí Tá cedo aí Vamos lá. Eu vou querer uma IPA E uma dessa aqui É trigo, né? Sim Eu não estou acostumada a pagar 7 pontos em duas cervejas Cheers A gente tomou umas cervejas Lá no Mercadão, tomamos Saímos agora pra ir pra Torre de Belém Saímos Vamos pegar um táxi pra ir? Não A gente vai de patinete De táxi dá mais ou menos uns 20 minutos 15? É menos E de patinete dá 25 A gente vai de patinete A gente vai sentindo o ventinho na cara A brisa Aqui tem o Bolt Mas a gente vai pegar esse Board Que é o que tem aqui perto Olha, estamos aqui Equipadinhos Cadê você, amor? Vai lá É muito divertido Estamos aqui E lá no fundo É 25 de Abril Essa ponte gigantesca Ai meu Deus Ai meu Deus Fiquei pra trás A gente tá andando Na calçada Aqui não tem ciclovia Nessa parte daqui Mas olha A gente tá embaixo da ponte 25 de Abril Ela é enorme Deixa eu vir mais pra cá Pra vocês verem Olha lá O tamanho dessa ponte É enorme É enorme E aqui estamos nós Amor Faz um tchauzinho Aqui dá pra ver melhor a ponte Falta muito pra torre de Belém? Não Não? 10 minutos Foi uma boa ideia Vem de patinete? É bom pra ver a vista, né? Ainda não chegamos Mas estamos quase lá A gente teve que trocar as scooters Porque as nossas acabaram a bateria Porque tipo É meio longe, né? Podíamos vir de carro, Eduardo? Podíamos Quisemos o quê? O preço Ia ser bem mais barato Com certeza Mas queremos aventura Né? Aventuramos A gente viu a vista É, aproveitamos a vista Aventura Aventura, galera Esse lugar aqui lindo Gigante Olha isso aqui O tamanho É o Mosqueira do Jerônimos É muito grande A gente vai atravessar Pra ver de mais pertinho A gente veio andando de patinete Até o Mosqueira do Jerônimos, né? É a forma mais fácil de vir? Não Né, Eduardo? É gostoso É sentir o ventozinho na cara A vibe do lugar E a gente estava indo diretamente Pra Torre de Belém Mas caiu aqui no Mosqueiro A gente vai tentar Entrar? Vamos entrar, né? Pra conhecer Nossa, mas é bem bonito Os detalhes são bonitos, né? Olha isso aqui A gente vai achar um assinamento Pra deixar As scooterzinhas Mas olha o tamanho Disso aqui É belíssimo, na real Olha isso Com a câmera ampliada Pra vocês verem Infelizmente O Mosqueiro do Jerônimos Tá fechado hoje Bem na segunda-feira O dia que a gente veio Mas tá tudo bem também Qualquer coisa a gente vem Amanhã ou depois, né? Fazer um passeio Chegamos aqui De frente Ao padrão de descobrimento Deixamos As scooterzinhas aqui E vamos atravessar E pra atravessar Tem que passar por baixo Pra chegar do outro lado Vamos Bora, amor? Chegamos então No padrão dos descobrimentos Olha aqui como que é Lá no fundo É a ponte 25 de abril E desse lado Passando isso aqui É a torre de Belém Esse então É o monumento Do padrão dos descobrimentos Super abensiva Esse é o homem que eu casei Tchau Calor Tá quente, né? O lugar é bem bonito Olha lá A gente tava aqui, ó Mas olha Agora na próxima Essa parte aqui É o Jerônimos Lá E aqui É o Museu de Arqueologia Dá pra ver melhor Aqui tem a marina É bem bonito Tem dos dois lados Ele lembra um navio, né? Olha como é bem feito É Mas amor Tis uma pergunta Foi daqui que roubaram o ouro do Brasil? Não, foi de lá Foi de lá Uma cervejinha Uma paisagem E um mozão A gente saiu lá do padrão Dos descobrimentos E estamos andando aqui A beira-mar E no sentido da torre de Belém Vamos lá Vamos lá Cilada Finalmente quase lá Quase chegando Vamos lá A torre de Belém É patrimônio da Unesco Sim E eu tô muito feliz Em conhecer mais um patrimônio da Unesco Eu sei que são marcos Pra sociedade E estamos aqui Conhecendo mais um pedacinho Nesse mundo É bonito, né? De pé? Uhum Bem bonito Tem um laço ali Tá vendo? Tem uma corda Tipo um nó Bem lindo Acabamos de chegar No lugar Que realmente Podemos chamar De pastel de Belém É o único lugar Porque eles tem um ingrediente secreto Fica em Belém E é deles Todo deles Então vamos experimentar O famoso pastel de Belém Aqui de Portugal É que éramos É um cozerão. Vamos aqui? É aqui mesmo, amor. A gente percebeu que você pode simplesmente chegar e pedir pra takeaway. E podemos também sentar aqui e comer o famoso passagem do Aleio diretamente do lugar. Olha quanta opção de comida aqui. O que você falou que você queria experimentar? Cara, tem muita coisa. Esse travesseiro eu quero experimentar. Gente do céu, quanta comida. Tem croquete. Tem muita coisa. Bora, 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 bora. Vem. Partiu. Tem uma filhinha. A gente pediu quatro passéis de Belém especial daqui, com a receita especial. Esse aqui é um travesseiro. Esse aqui é outro. Esse é um café. Ainda falta o pastel de bacalhau, meu Deus. Tem comida, hein? Morde de novo, morde de novo. Nossa, tá quentinho. Vai. O que tu acha? Meu Deus do céu. Canela e açúcar. Nossa. Pode colocar. É? Uhum. Pode tirar uma filhinha se quiser. Tô tirando já. Não, não. No fim. Meu Deus. Obrigado. De nada. Muito obrigada. Então, poder a decoração. Perfeito. Perfeito. E como que eu tô junto? Obrigada. O que que é isso? Hã? O que que é isso? É bacalhau. Ai, meu Deus. Nossa, tô salivando. Eu não tô aqui. Gente, saímos lá da parcelaria de Belém. Eu posso chamar parcelaria de Belém? Porque não vem de pastel. É engraçado, né? Pastel de Belém. Enfim. Vai entender. Pastel que é outra coisa, né? É, que pastel é outra coisa. Não, não é bobo. A gente saiu de lá. Viemos diretamente pro hotel fazer check-in. Que a gente nem tinha feito check-in ainda. E, cara, a gente veio dormindo no táxi. De tão cansado que a gente tava. A gente nem viu o caminho. A gente acordou com o táxi e está falando. Gente, chegou. E assim, os dois. O cara tá falando da primeira lá. É, os dois capotou. Só ver eles falaram. Não posso ir depois daqui. É. Enfim, chegamos. Fizemos check-in. Tomamos o banho. Eu botei basicamente a mesma roupa. E agora a gente tá indo encontrar um amigo nosso. Nathan. Nathan. O Nathan morava lá em Dublin. Mas ele mudou pra Portugal que faz, o quê? Uns quatro meses, Du? Mais ou menos isso. O benefício de morar, né, Brau? É. Isso aí não visitar amigos. Benefícios. Enfim, estamos indo. É bem pertinho aqui da Praia Pé. Nove minutinhos. Caramba, que coisa boa. Não acredito em isso não. Que massa, mano. Pouco tempo. Vocês vieram, graças a Deus. Isso aí, aí, velho. Eu também. Câmbio é bom não ver você. Fala oi pro meu vlog. Oi. Segue, curte. Maravilhoso. Bom dia. Bom dia. Segundo dia de viagem. Sim. Agora são 11 horas, mais ou menos. Sim, já está mais tarde. A gente ficou um tempinho a mais na cama. Dormimos até mais tarde. Tomamos café. Viemos nos arrumar. E agora a gente vai sair. E a gente não tem intenção de voltar cedo hoje, né, amor? A gente vai fingir que a gente é jovem. E vai ficar pra rua. Então, a gente vai conhecer Mirantes. A gente vai conhecer a Praça do Comércio. A gente vai bater perna. Vai comer comida portuguesa. E vamos aproveitar. E vou compartilhar tudo com vocês. Beleza? Estou aqui no nosso quarto. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Apesar que está bagunçado e tudo mais. Mas, gente, vida normal é isso aí. E a gente está muito bem localizado. A gente está no bairro alto. E eu amei o lugar que a gente está. Nitidamente, a vida como ela é. Então, a gente entra. Essa é a visão do quarto. Aqui é o banheiro. A toalha que o Eduardo deixou aqui. Muito bom. Um espelho. Vindo pra cá. Então, tem uma televisão. O nosso lugar de botar tudo, né? Porque essa mesa virou uma dispensa. Virando pra cá, tem a cama. Fala oi, amor. Fala bom dia. Bom dia, rapaziada. Aqui sou eu, no espelhinho. E pra cá. É a nossa varandinha. Olha isso aqui. Olha a ladeira. Uma ladeira deste lado. Uma ladeira deste lado. E lá no fundo é o mar. Mas bora. Nossa, vocês estão imundos. Bora começar o dia, então. Vamos pra rua. Esse aqui é o hotel, tá, gente? Essa portinha. Esse aqui é o nosso quarto, amor. A gente veio andando aqui no centro. E tá vendo essa fila aqui? É a fila do elevador que a gente quer pegar. Pra ver a cidade lá de cima. Eu só falei pra vocês que a gente ia no elevador. Mas eu não falei o nome do lugar, né? Chama o elevador de Santa Justa. E custa 5,30 euros pra você subir no topo dele. E custa 6,30 euros pra você subir no topo dele. Certo. O meio é interessante. Ah, olha! A CIDADE NO BRASIL E aqui em cima, o que tem, Eduardo? O que você quer comer? Bolinho de bacalhau A Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau Como que é? A Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau Não, não tem que ver, não A gente pegou a experiência completa Coloca na mesa Chique, hein? Deixa eu tirar uma foto Vinho do Porto, Pastel de Bacalhau com Queijo Que é esse aqui, ó Com Queijo da Serra Cutfish, ó Peraí, amor Top Chique Pastelzinho Vinhozinho Voila Nossa, como é doce isso É bom? Muito doce Que delicinho Nossa, como diferente Muito doce Muito doce A gente vai experimentar E vai ter a experiência completa Então Olha o nome Só que a gente quer todo o negócio Olha o peijo Que bacana A gente pagou 10,60 os dois Para pegar o elevador Para subir E ver A cidade de cima Mas Não precisa pagar A gente só descobriu na saída Na real Se você não quiser pegar o elevador Você pode simplesmente Entrar Pela saída Que é uma ruazinha Que você consegue entrar Ver a cidade de cima E não tem problema nenhum Detalhe Você paga para subir o elevador Detalhe Basicamente Não é proibido você entrar por ali, não É, não é proibido É aberto Normal Todo mundo acha que paga É pela experiência do elevador É Acho que todo mundo que paga Fica frustrado Não é possível Porque tu consegue ver Tudo de cima Normal É basicamente isso Mas tudo bem Pagamos ali 10,60 de euros Mas Dá para ver sem pagar Se você não tiver Uma limitação Você paga Pois é A entrada para essa ruinha Que a gente falou É de frente com a Zara Então a Zara está aqui E ali, ó Lago do Carmo Só você virar para cá Que você sobe Pelos fundos do elevador Eduardo, gastou dinheiro De frente com o quiosque do Chico Lá na frente É Gastou dinheiro Já gravei o nome E saindo do centrinho A gente veio para a Rua Augusta Que é uma rua bem famosa Tem restaurante Ela é bem longa Ai, amor E no final tem até o Arco do Triunfo E tem também Casa de Portuguesa Depois tudo e bacalhau Já quero Essa, então, é Rua Augusta Esse aqui é meu marido A gente já conhece, hein Aqui, ó Casa de Bacalhau A rua Lá no final é o Arco E é bem famosa por aqui E no fundo da Rua Augusta Tem o quê? O Arco do Triunfo E lá no fundinho É a Praça do Comércio Aqui, então, é o Arco do Triunfo Aí você vai virando E vira a Praça do Comércio Olha que bonito Esse lado aqui também, ó Ele é amarelinho E de frente com a Praça do Comércio É o quê? É o mar A gente colocou no Google Maps Pra subir pro mirador Ai, tô borrada Pra subir pro mirador Amor, como que chama o mirador Que a gente vai agora? Santa Luzia Mirador de Santa Luzia Aí a gente saiu da Praça do Comércio Lá uns 5 minutinhos E parou no ponto Pra pegar o bondinho E vai ser a primeira vez Que a gente vai pegar o bondinho mesmo É... Aparentemente a gente paga dentro dele Mas a gente vai descobrir Porque a gente também não sabe E agora a gente vai ver a cidade lá de cima A gente vai pegar o 28E E a rua é essa aqui, ó É bem pertinho do centro Sete colinas Sete versos de Lisboa Sete poemas de rimas Nos olhos de uma pessoa És a cidade Mais linda que tem o mar És a rua da saudade Que eu trago no meu olho Tais madrugunha, alfama E um castelo de saudade Que dorme na tua cama Desde a tua mocidade Lisboa Eu falei pra vocês que a gente ia no Miradouro de Santa Luzia Mas... Quando a gente pegou o bondinho Que inclusive você pode pagar dentro E custa 3 euros, amor Custa 3 euros, professor A gente decidiu trocar de lugar A gente decidiu subir pro ponto mais alto Que é Nossa Senhora do Monte E depois Na hora da descida A gente parar nesse mirante de Santa Luzia Então é isso A gente pegou o bondinho Pagou dentro Ficou uns 15 minutos dentro dele também E agora a gente vai ver a cidade Desse Miradouro Na Nossa Senhora do Monte A gente fez tudo de Google Maps Caramba Descemos No ponto que eles indicaram No Maps E a gente andou 7 minutos Subindo Pra chegar no Miradouro E caraca, velho A gente vai estar trazendo um cadeado, Eduardo Meu Deus Valeu a pena Caramba Cara, como é grande, né? Eu nem se não imaginava Eu nem se não Eu nem se não, eu nem se não Tu gostou De ter subido? Cara, é mó legal ver a cidade inteira, né? Dá um quentinho no coração Agora a gente vai aproveitar Que a gente tá aqui em cima Vamos voltar A pegar o bondinho de novo E vamos até o mirante da Santa Luzia E também ali perto tem o O castelo de São André, amor? São Jorge São Jorge Que eu sou de São Jorge A gente desceu, então Pegamos o bondinho Descemos aqui Pra ir no mirante de Santa Luzia Nossa, mas a gente nem chegou É mirante de Miradouro É a mesma coisa A gente nem chegou E esse dia é belíssimo Ai, vamos tomar ouvindo? Que eu tô não ouvindo Olha que lugar lindo O mirante, gente Não fica exatamente Onde eu vou ser pra vocês É um pouquinho pro lado É só andar contornando a igreja Pra chegar exatamente no mirante Essa é a igreja E aqui é o mirante Onde eu vou ser É, gente Tem coisas na vida Aqui, olha A gente nem espera Mas se surpreende Depois de tomar um vinho Ouvir uma música Comeu um... O que a gente comeu? Hã? O que a gente comeu? O que agora? Um pastelzinho de bacalhau E o outro? Ai, não lembro Ele é gostoso É um pastel de frango É um pastel de frango Um mini pastel de frango Agora a gente vai subir Pra ir pro castelo De São Jorge É bem pertinho Nossa, esse vídeo inteiro Eu tô assim, ó Gente, tem muita ladeira, velho Tem muita ladeira E é cinco minutinhos daqui Mas ladeira Eu viciada nisso aqui Isso aqui, gente Casa Portuguesa De pastel de bacalhau Tem um topo lugar Inclusive no pé da entrada do castelo Ai, enquanto eu pegava isso aqui O que que eu adorava pra buscar? Pastão de Belém Pastão de nata Esse aqui é pastel de nata Porque Belém é só em Belém Gente A melhor coisa A gente acabou de entrar aqui no castelo E quando a gente entra A gente se dá de frente com isso aqui Que a gente vai subir daqui a pouco E com essa parte aqui Que é linda Meu Deus Olha isso aqui Uau mesmo Belíssimo Olha isso aqui Que lindo Caramba Olha aqui Eu quero calabouço Será? Você tá encantado com a vista, né? Belíssima Daqui dá pra ver A Praça do Comércio Aqui é Rua Augusta O bairro Alto Onde a gente tá ficando Dá pra ter uma noção bem legal De tudo das cidades E é belíssimo, né? Mas vamos continuar Meu, eu acho muito louco Saber que isso aqui já foi usado Que era um forte Que era um castelo real É loucura É muito bonito Nossa, é um castelo, hein? Olha onde a gente tá A gente tá aqui, ó A gente tá aqui no castelo Né, galera? Castelo E ali, ó Lá no Aqui Nessa árvore aqui É onde a gente foi No primeiro monte Primeiro mirante Que a gente foi Que loucura Aqui, ó O marzão aqui, Eduardo O panteão que a gente falou Deve ser isso aqui, né, amor? Isso aqui, ó É o panteão A gente iria hoje Mas não vai dar tempo Tudo bem também Segue o jogo Esse aqui é o castelo, gente Nós estamos aqui, ó Nessa parte E aí ele é dividido Em algumas formas Esse dois aqui Barro Islâmico Que é essa parte aqui, ó Que é esse trem Que eu mostrei de cima Pra vocês Que é Nada mais é Que um bairro Como falar? Que é lógico? Olha Nossa, aqui tá bem Ainda ruim, né Ainda ruim, né Vamos lá A gente vai conhecer A outra parte do castelo Na verdade A gente vai conhecer Essa parte aqui, ó E aqui É a parte do palácio Que eles falam Que é do século 15 ao século 18 Aqui É a parte do século 11 Ao século 12 E aqui É do século 7 Antes de Cristo Até 3 Antes de Cristo Por isso que Tá assim É bem antiga Essa parte Que loucura, Udi Olha isso aqui Olha a altura disso aqui Meu Deus Bom dia Bom dia Esse é o nosso Terceiro dia Aqui em Lisboa Continuamos em Portugal E gente Terceiro dia Acabamos de fazer Checkout no hotel Mas o nosso voo É muito tarde Então a gente tem Um tempinho Pra Né Pra conhecer um pouco Mais a cidade Ontem Eu simplesmente Sumi desse vlog A gente foi Sai pra jantar E Ficamos um tempinho Só a gente Nem gravamos direito Enfim Não vou colocar Nesse vlog Mas Cá estamos nós Novamente Estamos indo Num Chama Padaria brasileira Café brasileira Café brasileira Aí eu fiquei Ah, eu vou no café brasileira Mas eu tô em Portugal Quero comer comidas portuguesas Eu mostrei um vídeo Cheio de nata É Mas aí tem muito pastel de nata Então o que eu vou fazer Eu vou lá Porque parece ser bem bonito E tem pastel de nata O café brasileira Fica pertinho Aqui da praça Luiz de Camões Que é pertinho Do nosso hotel Também Então é basicamente Atravessar E é ali É um todo verde Tô chegando Vocês já vão ver Chegamos Aqui, ó Tudo na ruazinha Tem uma musiquinha ali E esse é o lugar A brasileira Olá, bom dia Olá, bom dia Olá, bom dia Esse aqui é o nosso café Ai, achei chique Achei bonito Cafézinho Ai, aqui tem uma rabanada E o do um cafézinho também Esse aqui é o queijo, amor Olha o queijo Esse aqui é o queijo É Que delícia A gente tá andando aqui pelo centro E a gente encontrou essa loja Que tem um monte de coisas Da própria Do próprio Portugal Fofinha Tem as sardinhas Tem vinho Tem bastante coisa Se estiver passando por aqui Dá uma olhadinha Barriga cheia Onde você recomenda comer uma francesinha? Uma boa? Aqui não Não? Não, só do corpo Só do corpo Aqui não é no Rio mesmo Aqui, ó É? Mas eu não recomendo A gente veio pra praça Dom João I Em busca De um lugarzinho Pra tomar ginjinha Que é tipo um licor Feito de cerejas, né? Uma cereja mais amarga A gente vai encontrar esse lugar Eu quero tomar ginjinha A gente voltou um pouquinho Caiu no fundo da rua Augusta Que fica aqui pra trás E a gente encontrou Uma outra praça E é aqui que a gente tá procurando a ginjinha McDonald's Ela falou que é perto aqui, ó Aham A moça falou pra gente Uma querida Falou pra gente O que? Não, é ali A parte do MEC Ela falou Que esse lugar pra tomar ginjinha Era do lado do McDonuts A gente achou O lugar da ginjinha Então, ó O McDonuts tá aqui A gente andou um pouquinho E Voilá A loja da ginjinha No sabor Não, é todo igual Só que eu levo a fruta ou não? Pode, pode Tem caroço É tipo uma cereja Tipo uma cereja Quanto fica? 13 euros Tá sabor É uma cereja É uma cereja É uma cereja brava Mas é que se você tomou o trem E quiser comer a fruta É da mesma garrafa Ele tira da mesma garrafa É Um coma e um cem E peneira ali Deu 3 euros, gente Cheers Tomaria mais, hein? Aqui A ideia era tomar uma ginjinha Eu tomei logo duas Mano, que negócio gostoso Que negócio bom Não para de dizer Não sabe o que é experimentar Não é Tem que degustar O sabor não chegou de primeira Maravilhoso Agora a gente vai passear Andar Vai acabar em Alfama? Andando, passeando E depois o último stop do dia Vai ser no mercadão Para comer de novo, né? Porque a vida é feita Para comer e para beber E ela aparece Os quadrapés Os quadrapés E deixaram os buracos lá embaixo Deixaram os buracos lá embaixo Não pode não Não cabe na boca Gente A gente está literalmente No centro Batendo perna E aí Eu encontrei Sabe o que? Encontrei um brechó Aí eu entrei Comprei uma brusinha Tão fofa 7 euros Baratinho E agora A gente pegou aqui Ontem A gente está no mesmo lugar Que a gente pegou O comboio Não Não precisa de ir andando A gente pegou Esse negócio aqui O bondinho A gente está subindo No sentido Praça da Sé Dá para ir andando, tá? Mas se você quiser pegar Aqui o comboio O trenzinho O bondinho Você consegue também Mais uma ladeira É muito pertinho, gente Dá para vir andando A Sé É ali atrás Aqui Aqui nasceu Santo Antônio, Eduardo Casamente É Aqui, ó Museu de Lisboa De Santo Antônio Oxi É esse ano Que eu caso Santo Antônio? Pode ir lá agradecer Ah, tá Essa parede é belíssima, né? Essa aqui É a igreja da Sé De Lisboa Esse carrinho aqui é famoso Se chama Tuk Tuk Tem em todos os lugares A gente já fez Toda a parte da Santa Luzia Aqui pra cima ontem Mas a gente decidiu Voltar pra cá E ir no restaurante Que o Eduardo queria ontem Enfim Dá pra fazer tudo No mesmo dia Mas Agora a gente está andando Nos bequinhos Pra chegar nesse restaurante Tudo que a gente viu lá de cima A gente está vendo aqui, ó Aqui de baixo Gingia da Tia Os netos São alimento espiritual Da Belize Aonde está vendo isso? Olá Olá, tudo bem? A gente escolheu com chocolate Então A gente come o copinho depois Com a genja Porque é mais conhecido Pela cereja É um licor Muito rico Se não gostar Eu não pago Ah Mas a gente já provou A gente gosta Com certeza Mas eu vou acertar com o senhor Muito bom Muito bom Esse aqui é o restaurante Que a gente veio tomar um drink Ele chama Antu Ele fica assim, ó Bem no meio Dessas vielinhas Os bequinhos A gente estava lá em cima A gente veio descendo E fica no beco de São Miguel Eu pedi uma sangria branca O de uma cervejinha Aí o Eduardo também Com Rinosauros Narivrinho O trem do olho É um senhor já, né? Vem cá brindar, homem Galera A gente saiu lá de Alfama Lá do Antu Que a gente estava De Alfama Alfama? Alfafa? É Alfama Alfama, falei certo, né? A gente saiu de lá E a gente tá vindo Andando pra ir pro Mercadão Que a gente quer almoçar lá E é tudo muito perto Tá dando tipo 23 minutos Até o Mercadão E a gente tava tipo Muito mais pra frente Então Se você ficar no centro Não se preocupe Com o transporte público Basicamente Você consegue fazer Bastante coisa a pé O único momento Que a gente pegou O transporte público Foi ontem Que a gente subiu Até o topo Lá do Nossa Senhora do Monte A gente fez três Ligadouros, né? A gente foi subindo Subindo, subindo Subindo E depois a gente desceu tudo E do Santa Luzia Não precisa nem Se você for só pro Santa Luzia Ou pro São Jorge Ali pro Castelo Não precisa E agora a gente tá fazendo Tudo andando A gente já tá Na Praça do Comércio E um pouquinho mais pra frente Já é o Mercadão Então fique tranquilo Fechou? Olha que dia Tá ventando hoje Não tá tão quente não E já estamos Ah, é Falou que estiveu o dia inteiro E não tá chovendo Tá só ventando E até pareceu um solzinho agora Ó, Praça do Comércio O cais ali Das comunas Só vamos Andeamos Para frente Olha os patinhos Gente, essa vista aqui É muito bonita Meu Deus Polícia Marítima Olha o tamanho do negócio Andamos 20 minutinhos E voltamos Pro Time Out Market Aqui Um mercadão Delicioso De Lisboa É um mercadão 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 Um mercadão Oh É um mercadão Eu sei Que isso Um mercadão Quanto Tudo Em Flambo É um Fine É um Escolhi aqui, ó, um bacalhau a bras, nessa lojinha Nesse restaurante, né? Não é loja Eu peguei pra experimentar esse bacalhau a bras Uma taça de vinho Croquetezinhos, então uma de carne normal Uma de salmão defumado E uma de queijo com cebola caramelizada E cá estamos nós Eduardo ainda não pegou a dele, não Qual é o seu prato? É, bacalhau a bras Olha aqui, o colherzinho de bacalhau Vai gostar Dá um zoom aqui Sabia que tem mais de 300 receitas de bacalhau aqui Até mais, eu vi em alguns lugares que falam que tem 300 receitas, mais de 300 Tem lugares que falam que ele tem mais de 500 receitas de bacalhau aqui Chegou a comida do Eduardo Aqui primeiro Bacalhau ao forno E ali, ó, sopa de mariscos Olha que sopa bonita Top, hein? Experimenta a sopa Tá pegando fogo Bom? Hum, muito gostoso Eu quero Só pra fechar, né? Quantos tem aqui? Sete? Seis Seis Ó, seis de nata Mais quindim Que ele já tá devorando Bom? Nossa, vida Gente Do nada Apareci Depois de muito tempo Muitas horas que passaram Mas eu vou explicar pra vocês rapidinho O que tá acontecendo A gente saiu lá do mercado Lá do Time Out Fomos até o nosso hotel A gente já havia feito check-in de manhã Mas a gente conseguiu deixar nossas malas lá no hotel Então a gente só foi buscá-las Depois A gente pegou um metrô Esse metrô Fica ali A gente pegou Na verdade Tem vários pontos de metrô na cidade Mas a gente pegou Ali no Cais do Sodré Eu acho que é assim que se fala Mas vai tá aqui pra vocês A gente pegou esse metrô Fomos até a Alameda Que é um ponto do metrô Pegamos a linha vermelha Que vem direto pro aeroporto Então a gente praticamente Caiu dentro do aeroporto Bem baratinho Se eu não me engano Foi 4,30 A passagem pra duas pessoas Chegamos do centro de Portugal Na verdade do centro de Lisboa Até o aeroporto Então tranquilo Dá super pra fazer de metrô Mas chegamos Vamos fazer toda a parte de migração Vamos fazer todo o Paranauê de aeroporto Que vocês já sabem E agora estamos esperando o nosso voo Agora são 7,40 O nosso voo sai pra Dublin 8,25 Então a gente já vai embarcar daqui a pouco Com certeza daqui a uns 10 minutinhos A gente começa a entrar pro avião E é isso Eu vim aqui encerrar esse vlog com vocês Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado de acompanhar Essa aventura Esse país Esse lugar Que olha Me surpreendeu Horrores Eu gostei muito de Portugal Gostei muito de Lisboa E eu vou dar um spoilerzinho pra vocês A gente volta pra Portugal Mais de duas vezes Este mesmo ano Sim Temos passagens compradas pra Portugal Então Vai ter mais coisas por aqui Mas por hoje Por essa viagem é só Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que mais vocês querem ver por aqui Se inscreva Curta Compartilhe com os amigos Vejo vocês no próximo vídeo Um super beijo Tchau Tchau